Oi, gente, mas você tem que ter calma, oi, tenham calma, hein, senão vou precisar me trancar, hein, entra Jolinha, vocês vão ter calma, a outra me subiu. Vocês vão ter calma, hein, vou precisar me trancar, né, hein, bambam, hein, e aí, você não ia ficar de pé pra sua mamãe ver, hein, 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 lindo, você não ia ficar de pé pra sua mamãe ver, você, vocês vão ter calma, isso é muito gostoso, meu Deus, você não ia ficar de pé pra sua mamãe ver, hein, moço, Oi, você não ia ficar de pé pra sua mamãe ver, hein, Preferiu subir aí, né, Tá frio, viu, mamãe? Tá frio, vou deixar essa varanda fechada. Vem? Pronto. Não, vocês não deixam, vou ter que me trancar.